Fala pessoal, só no Gameplay na área, quem fala com vocês é o Alex novamente, estamos aqui com o Far Cry Primal, 45.39% do jogo concluído, já deu 20 horas de gameplay, estamos rumando para a última parte, vamos chamar o último terço do jogo, se a gente fosse dividir o jogo em três partes, muito provavelmente eu estou começando, estou bem no início da terceira parte, porque com 45% do jogo concluído, a campanha principal provavelmente está chegando no final. Então talvez eu vá completar o jogo e provavelmente o troféu, investigar o que? Provavelmente o troféu de platina com os de 70 a 80% do jogo concluído, provavelmente. Então vamos lá, o que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho aqui? Não, confronto tribal também não. Não, peraí, eu fiz o troféu de confronto tribal? Não lembro, deixa eu ver aqui. Não me recordo. Ah sim, confronto tribal é matar a fera. Sim, muito bom. Então eu não preciso desses agora não. Certo, se eu não preciso desses, eu preciso de coletáveis. Tem coletáveis aqui, não tem. Então eu vou fazer, opa, confecção do que? Vestimenta de inverno. Puta, agora eu não passo mais frio, que maravilha. Que maravilha. Eu podia fazer um forte, hein. Opa, tem mais coisa aqui para fazer. Usar arma enquanto move corpos, não. Porque eu praticamente não movo corpos. Coruja alcance para marcar, isso é bom. Tá, agora eu quero fazer uma coisa aqui foda. Uma coisa grande. Então eu vou... Olha, aqui tem muito vermelho, hein. Acho que eu vou para esse lado de cá, rapaz. Tem muito vermelho aqui. O que tem mais para cima? Não, acho que eu vou fazer esse bagulho daqui, ó. É um forte isso aqui, né. É, acho que eu vou fazer isso aqui, hein. Acho que eu vou fazer esse esquema aqui, rapaz. É... Mano, não tem nenhum ponto para cá, né. Não. Vamos tentar isso aqui. Vamos tentar. Vamos tentar. Capturar um forte é sempre bom e conta para o troféu, baby. Oh yeah, baby. Vem meu tigrão. Vamos montar nele. Para facilitar a minha vida. E nós vamos já pegar essa máscara aqui, Zila. Bora. Ih, ali ainda não vai subir, nem fodemos. Aqui ele sobe. Bora, 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 bora. Tem animal raro aqui? Não. Não foda-se. Deixa ele comer aí o cara. Vamos para a máscara, Zila, que é caminho. Ali está ela. Provavelmente eu consigo de baixo para cima. Olha ela ali. É ali? Ahá. Tome. O que temos aqui? Ah, é uma colmeia. Acho que não precisa de folha verde não, né? Ah, precisa? Ué. Aqui, uma mão da Ixa. Pega ou não... Ah, não, ela está no alto. Não, deixa quieto. Vou pegar essa máscara aqui. Ainda é no caminho, rapaz. Bora, 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 bora. Tem uns amigos meus aqui, tranquilos. Tranquilos? Não, eles estão caçando alguma coisa. Eu quero que se foda. Opa. Eita, rapaz. Calma, 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 calma. Esse é raro. Calma que esse é raro. Calma. Ai, tem um urso. Não, não, não. Volta aqui, volta aqui. Tem um urso. Não, 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 não. Deixa quieto. Deixa quieto que eu não estou a fim de brigar com esse urso, não. Vamos embora. O que é isso aqui? Pegaram folha vermelha? Mais folha vermelha. Ui, é. Não peguei? Ai, estou mal no cu, rapaz. Vamos para cá. Folha verde não me importa. Cadê a máscara e zila? Ah, está para lá. Deixa eu pegar isso aqui. Ui, é. Ah, já está cheio. Ok. Cadê a máscara? Cadê a máscara? Ali. Tome. Tome. Muito bem, chegamos. Meu forte. Rapaz, eu estou com um pouquinho de medo, para falar a verdade. Estou com um bocadinho de medo. Será que já é aqui, já? Estou com um bocadinho de medo. Deixa eu ir para lá. Sobe. Sobe, caralho. Forte da Cospe Fogo. Eita, caralho. Agora fodeu a porra toda. Opa, já tem um filho da puta aqui, já. Você já era, tá bom, filhão? Aqui, ó. Tome na cara. Tem alguma coisa aqui? Acho que não, né? Aqui do lado de fora não deve ter nada. O que é aquela coisa vermelha ali? Ah, tem uns carinha aqui, porra. Calma. Calma que eu... Eita, cara. Tem um cara ali. Sai, 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 sai. Não, não, não. Não, não, não. Sai, sai. E... Salvar, já que eu não estou em uma missão, né? Já vamos salvar. Para garantir a felicidade. Eu já vou chamar aqui a minha coruja. Para já marcar todo mundo. Já marcar everybody. Cadê? Aqui. Aqui, aqui. Nossa, eu estou quase dentro do forte. Foi entrando como se não tivesse nada. Eita, que pariu. Eu sou um cabaço, né? Não está louco. Você já vai morrer. Tome. Muito bom. Vamos na... Eu preciso jogar o... Calma aí. Deixa eu... Não. Eu não marquei o cara? Ai, cara. Ele está vindo. Ele está vindo. Vai morrer. Para ter certeza aqui, né? Calma. Alguém viu? Não pode ser. Não. Ninguém viu porra nenhuma. Vai tomar no cu. Alguém viu porra nenhuma, rapaz. Porra nenhuma. Opa, está vindo alguém aqui? Cadê? Oh, filha da puta. Apareceu outro ali? Foi? Que arrombado. Que arrombado, rapaz. Ah, ele viu o cara morto. Ele está vindo. Então, vamos sair daqui. Óbvio, né? Vamos sair daqui. Não, não vou te afagar agora, não. Porque o bicho vai pegar aqui, rapaz. O bicho vai pegar nessa porra. O que eu tenho aqui? Eu tenho... Armadilha. Ah, preciso matar os caras com armadilha. Deixa eu fazer mais uma. Eu preciso matar com armadilha também, tá ligado? Também não é isso. Mas tudo bem. Eu vou só ver se tem mais uma para marcar. Não era isso que eu queria fazer, não. Mas tudo bem. Marcou aqui. Marcou. Marca tudo. Marca tudo. Isso. Marca tudo, malandro. Marca tudo. Marcou aqui. Vai, vai, vai. Mata aquele ali, ó. Ui, ia ter um monte aqui, rapaz. Aí fodeu a porra toda, compara. Não, não, não. Tá bom. Já me ajudou pra caralho. Calma. Vamos na miúda. Vamos na miúda. Calma. Eu vou por aqui, ó. Estou aqui por trás pra surpreender o filho da puta. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Volta, 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 volta. Isso. Muito bem. Mas eu preciso matar os caras com armadilha, mano. Puta, equipa. Como é que eu vou matar os caras com armadilha? É isso que eu ainda não sei. Eu tenho que ver o caminho que eles fazem. Opa, deixa eu destruir aquilo ali que é muito importante. Ué. Bom. Muito bom. Muito bom. Eu vou libertar esses caras aqui, que eu vou ganhar uns pontos maneiros. Como é que faz pra bater mesmo? Como é que faz pra bater mesmo? Muito bom. 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 Por que não, caralho? Sai, 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 sai. Sai, porra. Cura, 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 cura. Nossa, mano, tá espalhando demais, sai. Eita, porra. Nossa, maluco, a distância que o cara tirou o bagulho em mim. Puta que pariu, cê é louco. Nossa senhora, malandro. Muito longe, muito longe, muito longe. Isso é louco. Ah, fodeu. Fodeu, fodeu. Legal, moleque. Isso, meu filho, vai matando tudo o que você puder aí, vai. Vai matando aí tudo o que você puder. Vai me ajudar pra caralho, tá ligado? Ali, 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 ali. Nossa, tá vindo um monte de cara aqui. Ah, peraí, já sei, já sei, calma. Ixi, não pegou em ninguém. Ah, mano, não acredito nisso, cara. Calma, calma. Eu tenho que salvar meu bicho, ó. Sem ele eu não vou conseguir nem fodendo. Vai, 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 vai. Vai, vão me matando, caralho. Calma. Não. Agora que eu vi o tacap do capeta aqui. Vai, ele não sai do lugar. Vai. Nossa, maluco. Que treta da porra. Calma. Não. Não. Vem pegar. Vem pegar. Vem. Vem pegar. Ô, seu filho da puta, você não vem me pegar? Isso, vem. Corre aqui. Corre aqui. Isso. Nossa, que lindo, malandro. Será que ele vem pra cá? Se ele vem pra cá, eu boto mais uma. Acho que ele não vem. Só vai ficar na flecha. Cadê meu bicho? Meu bicho morreu, né? O que foi que atirou em mim, cara? Vem. Vem. Eu não tô entendendo. Por que que meu próprio bicho tá me atacando, caralho? Por que que meu próprio bicho tá me atacando? Alguém pode me explicar? Puta que pariu, cara. Que porra é essa? Calma. Cadê minha armadilha? Minha armadilha. Eu não coloquei? Ah, eu não coloquei porque eu troquei, né? Só que vem. Vem atrás de mim. Ô, Lé. Vem atrás de mim, filho da puta. Calma, eu vou colocar mais uma. Vem. Ô, Lé. Vem. Mano, não é possível que o meu bicho já morreu, cara. Não é possível. Não, mano. Ai, porra. Tá bom, vem, ursão. Ai, porra. O que é isso? Vem, que eu vou te matar na armadilha, seu arrombado. Vem. Calma aí, vou jogar só mais uma flecha, pra eu garantir que ele vai morrer mesmo. Pronto, agora ele vai morrer na armadilha com certeza. Vem. Vem. Vem, seu puto. Caralho, maluco. Vai tomar no cu, filha da puta. Não morre. Vem. Vem na armadilha, vem. Nossa, mano, ele não morre. Eu preciso que ele morra na armadilha. Eu preciso que ele morra na armadilha. Olé. Tem mais uma? Tem. Vem. Tá, 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 tá. Eu quero que você morra na armadilha, seu arrombado. Vem. Isso, vem correndo, vem. Vem, 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 vem correndo. Isso. Não, não é possível, maluco. Calma. Não, 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 não. Para. Fica quieto. Eu vou construir mais. Maluco. Essa porra é imortal, malandro. Vai tomar no seu cu. Colé. Vem. Vem, seu porra. Eu quero que você morra na armadilha. Corre aqui, corre. Puta, que lindo. Mais um forte capturado. Nossa, que lindo, malandro. Foi até um pouquinho mais fácil do que eu imaginava. Que porra é essa? Me clevdi, me clevdi, mas lava! Winjawaradah. Shvash. Taizila, santa dachai magam. Santa izila, sushdugishtaris, bá-tari. Sushalain, Winjadagwash. Nu, sushalain, guanam. Porra é essa? Winjawaradah, dachai magam. Da, hata. Kutihudzdor. Tachisla. Porra é essa? Tachisla, dachai magam. Uno, guas. Guas? Tiwinja, mim, guama. Winjawgwash. Isso aí, mano. Tá maluco? Takara é doidão, rapaz. Takara é bicho doido. Mais um forte capturado. Já foram dois. Mãe, urdão. Tchadi. Tchadi. Kutihudz. Tchadi. Ah, se fudeu, trouxão. Muito bem, tem missões dele. Tá, mas não agora. Não agora, bicho! Não agora, não agora. Não agora, não agora. Eu vou fazer uma coisa aqui bem importante. Essas são três missões. Pegar carne. Mais alguma coisa aqui para colecionar? Pegar, pegar. Bolsa quase cheia de carne. Tem carne para caralho, tá, 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 tá. Eu quero, mas na verdade eu quero outras coisas. Eu quero que está a... Ué? Ué? Não é aqui? Puta que pariu, mano. Cadê o... Eu estou ficando louco? Ah, é aqui. Entrei no buraco errado. Ei, caralho. Tá aqui. É isso que eu quero. Eu vou ficar caçando se eu tenho meu depósito. Ah, mas de folha vermelha... Preciso de muito mais folha vermelha. Preciso de muito mais folha vermelha. Muito mais. Pele de ravalí não me importa. É um carai mesmo. É um carai mesmo, rapaz. Mas tudo bem. Peguei coisa pra caralho, moleque. O que que eu posso fazer aqui? Confecção? Hummm. Hum, 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 hum. Bomba de fogo. Você ainda não aprendeu a confeccionar as bombas de fogo. As bombas de fogo se estilhassem só acertarem mal. Atenção do fogo em inimigos e animais. Nossa, muito louco. Gostei. Agora eu tenho tudo que é tipo de bomba. Só essa porra do bodoque. Controle. Segure pra arremessar o bodoque. Solte e para. A gente não sabe. Especial tiro na cabeça podem matar animais. Eu tenho que mirar essa porra na cabeça mesmo, compadre. Então, beleza. Liberou mais habilidades. Ui, tem coisa aqui. Tem coisa nova aqui embaixo. Resistência a fogo? Nossa, com certeza. Pode fazer. Com certeza absoluta. Isso aqui que eu tinha feito que sofre menos dano. Tá. Isso aqui. Confeccionador de flechas. Ok. Muito bem. Tenho três missões aqui. Mas eu quero fazer outra coisa. Eu quero fazer mais um. Um posto vermelho aqui de vigilância doida. Que que é isso aqui? Urquio Pensador. Hummm. Hummm. Será que eu faço ou não faço? Não sei. Estou na dúvida. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Espera aí. Se eu vier aqui. Eu posso vir pra cá. Não é isso? Que que é isso aqui? Pira. E posto avançado. É. Acho que eu vou fazer esses bagulho aqui, viu? Acho que eu vou fazer esses dois aqui. Eu vou aqui. Fazer pelo menos um dos dois. Eu preciso capturar todos os postos avançados. Aliás. Pera aí. Meu bicho. Mano. Eu vou ficar sem nada, cara. Eu preciso de muita folha vermelha. Muuuuita folha vermelha. Muuuuita. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra eu pegar. Folha vermelha. Folha vermelha. Cadê? Nossa. Não tem porra nenhuma. Eu tô fudido. Vou ter que caçar mesmo. Não vai ter jeito. Caralho, viu? Caralho, viu? Tá, mano. Sai da minha frente. Ali, folha vermelha. Volta. Eu vi, caralho. Vou pegar aqui. Uma só? Ah, mano. Vai tomar no cu. Uma só? Porra. Vambora daqui. Vamo lá. Eu tenho que... Oi, já tenho uma mandai. Ah, mas ela tá em cima. O curso das cavernas eu não preciso. Essa mandai também tá em cima. Pra onde tem que ir mesmo? Pra cá. Essa mandai já tá em cima, mano. Vai ser mó treta pegar isso aqui. Nossa, vai ser muita treta. Não, eu vou direto pra lá. Que eu já crio aqui um ponto de... Né? Vem cá. Ei. Vamo lá. Entrar no carro, ligar o motor, bora. Desculpa. Não, não, não. Onde você vai, malandro? Tem que seguir o caminho aqui, ó. Pra sair do bagulho. E, ó. Pronto. Vamo aqui na ponte, que você não sabe nadar. Macacos... Não me importam. Tem que ficar de olho em folha vermelha. Sai daqui você também. Não quero saber de você. Aqui, folha vermelha. Aqui, 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 aqui. Eu não acredito nisso. Cara, esse bicho é imortal, maluco. Vai tomar no seu cu. Come essa porra. Caralho, mano. Tá, tá, tá. Vai, 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 vai. Tengo pegar folha vermelha. Madeira eu não preciso, né? Ah, beleza, tá. Cadê você? Ô, meu Deus, fica parado, seu jumento Vamo, 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 vamo Eu quero folha vermelha, eu quero folha vermelha, é isso que eu preciso É isso que é importante Deixa eu salvar, né, só pra garantir Vamo Vamo Eu tenho... Aqui O vermelho é o que é importante pra caralho, pega isso aqui também É lá em cima? Ah, é lá em cima Opa, não, volta Volta que o bagulho é lá em cima Ali, né Isso, rapaz Muito bem Eu vou subir aqui Na verdade eu vou descer dele Eu vou subir aqui e vou estraçalhar esse filho da puta, rapaz Daqui de cima eu vou tocar o terror, moleque Deixa eu só trocar aqui pro voo Pra esse aqui E vou já puxar a minha águia Marcou, 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 deve ter mais pra cá Não Não Não, não é? Toma Não 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 E aí, não deu tempo de chamar. Puta, agora fodeu, mano. Agora fodeu. E aí, vamos lá. Calma aí. Vem cá. Vem cá. Ai, dá tempo de eu salvar ele. Corre, corre que dá tempo. Corre, vai, 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 vai. Ah, eu não acredito, cara. Eu não acredito que não deu tempo. Puta que pariu, cara. Ah, meu caralho, viu? Ah, meu caralho, viu? Vem cá. Vem, vem me pegar Nossa, que lindo, mano Que lindo Gostei disso, hein Esse bagulho da armadilha é muito louco Só faltam 4 piras Das irmãs Rissu Muito bom Muito bom Vamos lá, pegar aqui o que é importante pra caralho Eu nunca uso essas folhas pra porra nenhuma É pior que agora eu não preciso de mais nada, né Porque eu já upei tudo Aqui, ó Já foi tudo Quer dizer, eu não preciso caçar mais porra nenhuma Nossa, mano, que merda Só preciso pegar madeira pra minhas flechas Nossa, só Quanto são aqui? Quanto são 4, 6 Nossa, 6 Caralho Vamos juntar, né O que é juntar Beleza Beleza Agora eu vou fazer o que? Ah, já posso tentar tomar aquele lá, hein Tô pertinho, rapaz Tô pertinho Vamos lá, vamos lá Vamos só pegar aqui o bagulho aqui Aí eu chamo meu bicho Pra que ele me ajude Meu automóvel Vem cá Tudo bem Vamos lá no bagulho Ai Tá aqui, ó Nesse riachozinho aqui Só seguir aqui Só seguindo aqui Seguindo aqui de boa Ih, aquele não vai passar Ih, fodeu Sobe, filha da puta Tomando seu cu Você é um bosta Você é um bosta, rapaz O cara é um bandidão Cadê? Tá ali, ó Já Tá, mas antes eu vou fazer uma coisa Muito importante Cadê essa porra? Você é louco, rapaz Come Ah, a mão daixa tá ali do outro lado Nossa, tá longe pra caralho Pera aí Toma Agora, como é que eu vou passar pro outro lado? Ah, aqui dá Ah, aqui dá de boa Ih, não dá não Ih, fodeu Takara sobe? Eita, o Takara é nervoso, rapaz Takara... Não, não, não Sobe, sobe, sobe Não, caralho Não, você tinha subido Ah, que porra Ele tinha subido Subiu aqui Agora sobe aqui Ah, mano Não é possível isso, caralho Tomar no cu Mão daixa Mão daixa é importante Ela fica nos lugares que, pelo amor de Deus Puta que pariu Vamos lá Vamos lá Ah, mas ela joga embaixo dela Eu não vi Ah, ela joga embaixo dela Não, não, não Abaixa, 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 abaixa 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 que nós vamos aqui de cima Nossa, por que que eles estão fugindo? Ué? Parece que eu não entendi Por que que eles estão fugindo? Eita, o que aconteceu? Quem atirou em mim? Ué? Mano, tem uns bagulho que acontecem aqui que não dá pra entender mesmo Puta que lá, merda Vai matar aquela porra ali, ó Vai Volta 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 Isso Agora você vai matar Aquele ali Peraí Deixa eu colocar na armadilha Já tá Volta Volta Só comer uma comidinha Vem cá, mano Oh, meu Deus Não, meu Deus Volta! 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 Tô bem aqui Dá comida pra esse filho da puta Vamos, caralho Mais, mais, mais comida Isso Isso, muito bem Agora você vai matar aquela porra Não Não Ele é lá, pode ir lá Arregaça ele Tem mais? Onde tem mais? Vamos lá Hora das armadilhas Vem cá Vem Vem Vem, olha das armadilhas Vem Isso Deixa eu salvar meu bicho Vamos lá Matar o outro Come a carninha Come a carninha Isso Mais Toma Muito bem Muito bem Ah, ele foi chamar mais uns filho da puta Ah, ele foi chamar mais uns filho da puta Ah, ele foi chamar mais uns filho da puta Eu vou dispensar ele, porque eu quero matar ele na armadilha Não, vieram... Não, 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 vou ter que chamar ele de volta, porque ele chamou mais, eu esqueci. Não, 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 não era pra fazer isso. Não, 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 não. Não, 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 não O cara não para, moleque. Meu Deus do céu. Não, 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 nem vem. Vou sair daqui, rapaz. Você é maluco? Opa, deixa eu salvar ele, deixa eu salvar ele. Ai, caralho. Sobe aqui. Puta que pariu. Vem, 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 vem. Pode vir. Vem, 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 vem. Um já era. Corre. Está dando certo a minha estratégia, está dando certo. Pronto, ele parou. Olé. Pronto, agora vem você. Só você é o último. Vem na armadilha do papai, vem. Vem, vem. Tome. Lindo. Lindo. Só faltam dois postos avançados. Puta, que maravilha. Nossa, mas muito pouco XP. Muito pouco XP. Ô, meu bichinho está vivo. Ô, maravilha. Muito bom, neném. Muito bom. Estou com uma carninha aqui. Isso. Muito bem, muito bem. Bom garoto, bom garoto. Isso aí. Está ótimo. Está lindo. Bom, pessoal, vou terminar esse vídeo aqui. Quem gostou, dá uma curtida. Ajuda pra caramba. Se inscreve no canal caso não tenha inscrito ainda. Não gostou, pode criticar. De preferência, críticas construtivas. Ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou. Ô, mais uma folhinha vermelha aqui. Falou, galera. Foi um bom. É um bom. NATO grain ou 15 15 15 15 15